Piroca, 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 Piriguete 3077 no beat, porra Traz no caçar na cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você perde Puxão de cabelo e tu cozelas Quando tu goza me pede e repete Ta uma Piroca, 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 Piriguete Ta uma Piroca, Piroca, Piriguete Tá uma piroca, 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 piriguete Tá uma piroca, 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 piriguete Ela senta com muita força, de mina cabulosa Gosta de ver o pau entrando, e a xeré que é arroz É putaria que não lança, pra essas criminais É putaria que não lança, pra essas criminais Tá gaza na sua cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você perde o puxão de cabelo e tu quase lá E quando tu gaza me pede, repete Tá uma piroca, 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 piriguete Ela senta com muita força, de mina cabulosa Gosta de ver o pau entrando, e a xeré que é arroz É putaria que não lança, pra essas criminais É putaria que não lança, pra essas criminais É putaria que não lança, pra essas criminais Ponte a ria que na lanta Trae, fa, fa, fa